Gente, tô pensando aqui, vocês já viram um homem botando o ovo? Pois é, o homem aqui hoje eu acho que ele bota o ovo, tá? Gente, eu acho que eu gastei uns 200 mil só no pack. Esse pack vai dar pack, viu? Se você quer ver o resultado desse vídeo, vem comigo. E eu venho, tomou banho? Tomei. Aqui, você mexeu no seu jogo hoje? Não, no 90 é que eu vou fazer, 97. Aqui, eu fiz um negócio. O que você fez? Eu fiz um pack. Fiz pack de quê? Fiz pack. Pack de quê? Um jogo de futebol, de chupar a bola. Você fez pack no meu jogo? Foi. Mentira. Mas foi um 3 sim, foi, acho que foi 200 mil. Quê? 200 mil? Não é, mas eu acho que são duas bolas pretas. Duas bolas pretas só? Pack 200 mil? Ai, mas... Sai um goleiro. Goleiro? Eu tocar sem goleiro? Você é doido? Uai. Mas é... Mas ficou bom. Ficou bom o quê? Um resaltante cara lá. Não sei quem que é os caras, mas são os caras bons. Quem que saiu? Ah, não sei não. Só lembro do goleiro. Só lembro do goleiro. Mas é porque os caras lá do goleiro lá ficou com os braços cruzados, assim, sabe? Aí demorou pra encerrar as pernas. Aí foi só aparecer na perna, assim, um tempão, sabe? Aí tem... Eu acho que o cara é bom. Eu não lembro o nome não, os nomes estranhos, estrangeiro. Ah, é? Ih, aí. Tirou mais quem de balde. Ah, não sei não. Só sei que o Neymar... O Neymar não saiu não? Dos seis mil não saiu o Neymar também ainda não? Uai. Dos seis mil não saiu a carniça do Neymar não. Só que deixou o pobre e tal. Não saiu o de Neymar não. Que miséria é essa? Uai. Uai. Mas é... Depois tem que fazer mais, tá? Fazer mais? Zerar a conta. Zerar a conta? Vai ficar nisso, olha que bosta. Tá doida? Gastou meu dinheiro todo. Gente, aqui é a Lelinde no canal Action Game. E hoje eu invadi o canal do homem aqui, gente, pra fazer a invasão da esposa. É isso mesmo, o bug da esposa. O cara fala aqui que a mulher só tira a dourada, gente. E aí, isso é verdade? Bora lá pra ver se isso é verdade ou não. Então, vem Neymar. Será lá que a ziga da esposa acaba hoje, gente? Será que é dourada ou é preta? Vamos lá cruzar o dedinho e... Bora lá. Que carniça. É, gente. Não teve vez não, tá? Então, gente, ó. Vamos ver se é bug mesmo, se não é. E bora lá tentar mais uma vez, né? Ele diz que a mulher pé frio e a filha pé quente. Vamos ver se essa história bate. Vamos lá, hein? Vem Neymar. Vem Neymar. Neymar. Neymarzinho. E... Preta! Toma, neném. Não sei como é que lê isso não, mas tá valendo. É preta, tá valendo. Tá? Então, gente, é isso aí. Fiquem com... Não, mas eu acho que eu vou mais uma, né? Vou mais uma aí, só pra ver se o cara vem. E aí, gente? Vai vir Neymar agora ou não? Então, dedinhos cruzados aí e... Bora, terceira tentativa de hoje. Só de ser bola preta já tá valendo, hein? Ah, neném! Fala, caminheta é frio mais. Fala, fala, fala. Quem que é esse, gente? Pelo amor de Deus. Que eu não conheço. Ih! Como é que... Nem sei o que é o nome de estranho aí, não. Mas tá valendo mesmo assim. Vai mais uma aí, gente? Vai mais uma, não vai? Hoje eu vou zerar a conta do cara aqui, tá? Hoje eu vou deixar ele pobre. Veio duas bolas pretas. Olha aí, ó. Duas bolas pretas. Não tá fácil não, hein? Vão deixar o cara pobre hoje. Será que vem Neymar, gente? Será, será, será? Hein? 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 Tchanananãn... Ó, só de fogo. Eita, Lele! Bola preta aí, hein? Goleiro. Isso aí eu acho que é goleiro, né, gente? Valeu! É isso aí, gente. Não sei como é que eu leio isso não, mas, ó. Eu acho que eu vou tirar mais uma, porque hoje eu tô daquele jeito. Quero deixar um homem bem pobre, zerar a conta bancária dele. Então, vamos lá, colega. Que carnice. Eu sei que é carnice isso aí, mas tá bom. Então, gente, vamos lá de última tentativa, tá? Porque se o cara chegar aqui e ver a conta zerada, meu filho, o pau vai quebrar. A não ser que o Neymar venha aqui, né? Se o Neymar chegar, tá tudo conversado. E é bola preta! Ah, lasqueira! Quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? Ih, tá fazendo muito drama, hein? Será que é bom? Sei não, hein? Ó, não sei quem que é você não, colega, mas tá valendo, hein? Ó, fez até pose, meu Deus. Que que é isso? Ó, duas bolas pretas, hein? Tá vendo? Tá vendo? Quando sou tão pé frio como parece? Então, gente, vamos lá pra última bola da noite. A última, hein? Vamos ver se na última vem o Neymar, hein? Bora lá! Ó, bora lá cruzar aquele dedinho. Cruza o dedo do pé, o dedo da mão. Todos os dedos que vocês tiverem aí. E energia boa, hein? Ó, iiiiih! Carniça! Deu não, hein? Deu não! Mas, tá valendo mesmo assim, gente? Então, eu acho que deu por hoje, porque se eu zerar a conta bancária aqui, o pau vai quebrar, gente. Então, se vocês curtem desse tipo de vídeo aí, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever. Ah, gente, vou deixar o link do meu canal aí na descrição do vídeo e pode ir lá dar uma forcinha também, tá bom? E, gente, ó, batendo meta de 200 likes, eu volto aqui e vou fazer um pack, gente, até zerar a conta bancária do homem. Se você gosta desse tipo... Se você gosta desse tipo...